Todo escravo que matasse o senhor, seja em que circunstância for, mata em legítima defesa. Liberdade e liberdade é um texto de teatro com uma pegada super contemporânea, tanto temática quanto esteticamente, que vem pra aniquilar essa ideia retrógrada e até um tanto estúpida de que a arte e política não devem se misturar. A ideia do texto é colocar essa ideia de liberdade na mesa e fazer uma defesa desse ideal. Pra isso são usados textos de inúmeras pessoas que falam contra ou a favor da liberdade. Vamos de Benito Mussolini, Acabamos de enterrar o cadáver pútrido da liberdade. A Voltaire, não concordo com a sua palavra do que dizês, mas defenderé até a morte vosso direito de dizê-las. Entre um e outro, são usados inúmeros recortes de textos de diversas pessoas que pensaram ou agiram o mundo, como Abraham Lincoln, Napoleão Bonaparte, Aristóteles, Moisés, Federico Garcia Loca, Adolf Hitler, Anne Frank, John Kennedy, Ben Anshal, Tiradentes, Winston Church, William Shakespeare, Gilles Dílio César, Vinícius Moraes, Carlos Drummond de Andrade, e até Jesus Cristo. E etc. Tem até citação da Constituição Brasileira de 1946. Artigo 141 da Constituição Brasileira. É livre a manifestação de pensamento. O texto é de autoria de dois autores que queriam colocar a sua visão política no palco. Milo Fernandes. Não tenho procurado outra coisa na vida se não ser livre. Livre das pressões terríveis dos conflitos humanos. Livre para o exercício total da vida física e mental. Livre das ideias feitas e mastigadas. E Flávio Rangel. Nas páginas finais de Lemotes, nas palavras de Jean Paul Sartre, diz que durante muito tempo tomou sua pena por uma espada, e que agora conhece sua impotência. Mas apesar de tudo escreve livros. Eu também tenho minhas dúvidas que o palco seja uma trincheira, mas faço o que posso. Escrito em 65, Liberdade, Liberdade, a peste, não a novela, data de um ano após o golpe militar de 64. Olha o momento histórico desse texto. A peça não pretende contar uma história aos moldes do drama clássico, mas sim defender essa ideia de liberdade, a partir da articulação desses textos. O elenco assume os nomes reais, passando por vários personagens históricos, sem nenhuma pretensão realista. A linguagem do texto, embora eu não tenha visto nenhum registro dessa fala, se aproxima muito do teatro documentário. Uma vertente de teatro politizado, pensado principalmente por autores marxistas e materialistas, tipo Peter Weiss. Dentre as muitas coisas que o Weiss aponta como necessário à prática do teatro documentário, está o que ele vai chamar de alinhamento sociopolítico entre grupos. E isso parece que foi atingido. Atingido, atingido, atingido. Pelo menos pelas principais figuras à frente da obra. Os dois dramaturgos e o grande autor Paulo Altran. A versão que eu li conta com textos iniciais dos três, falando a respeito das perspectivas que eles têm de liberdade. O texto aborda um tema político complexo, num contexto hiper complexo e sem abrir mão do humor para a presença dos caprichos da nossa história. Como na história do médico Joseph Ignas Guilhotin, que sugeriu o uso desse aparelho na pena de morte. Guilhotin considerava esse método de morte mais humano do que o enforcamento ou a decapitação para o machado. Na verdade, a agonia de um enforcado poderia ser longa, caso o dano aos ossos não causasse a morte imediata. Já em certas decapitações, o machado não cumpria o seu papel no primeiro golpe. Na dramaturgia temos uma fala do Guilhotin. Com o aparelho que modestamente apresenta esta assembleia, humanizamos o processo da morte. O mecanismo se abre automaticamente. A lâmina cai como um raio. A cabeça salta. O sangue jorra. Era uma vez um homem. Criminoso e carrasco se beneficiam ambos do processo. E acabamos também com o odioso privilégio de só os nobres serem decapitados. A pena de morte era igual para todos. Democrática. Tereza, no texto, ainda fala. Segundo Noel Rosa, nossa fonte histórica para o caso, o senhor Guilhotin também foi democratizado. A piada é ótima. Eu acho, pelo menos. Mas parece que a história é mais engraçada ainda, porque ela não se deu assim. No fim, o Guilhotin guilhotinado foi outro. Essa informação de que o Guilhotin guilhotinado é o guilhotin da guilhotina é uma informação falsa. Uma fake news antes da era da fake news. Que provavelmente eles não tinham acesso na época, né? Eles não queriam botar uma informação falsa no texto. A peça foi sucesso de público. Viajou para o país inteiro e a crítica foi mista. Brigava. E como deve-se imaginar, houveram muitas polêmicas. Teve o caso de um jornalista que foi demitido porque falou bem da peça. Teve até crítica internacional do jornal New York Times. Essas produções refletem o amplo sentimento existente entre jovens intelectuais brasileiros. de que o regime do presidente Huberto Castelo Branco, com sua forte posição anticomunista, é hostil à liberdade cultural e intolerante contra críticas de esquerda no que se refere às condições econômicas e sociais do país. Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. É isso. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se você não tiver chegado, espero que você tenha deixado o seu like lá no início do vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos que percorrem a superfície dos temas mais bem intencionados. Pois, como diria o Abujamra, esse vídeo pode não ser uma porta, uma janela ou uma porta, né, aberta para o mundo. Mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Assista os outros vídeos.